Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andreas Continuando rumo a 100% Dessa vez estou aqui para fazer as corridas de Los Santos Elas ficam nessa localização aqui no mapa Onde tem essa bandeirinha, assim como nas outras cidades Bem aqui nesse lugar no mapa E as corridas de Los Santos tem algumas que já foram Feitas durante o Modo História Por isso eu vou estar fazendo somente as corridas Essa já foi feita durante o Modo História Agora eu vou estar fazendo somente as corridas que faltam Acho que tem duas ou três corridas que já foram feitas Durante Missões da História mesmo Mas o restante eu vou estar mostrando aqui na íntegra E no final eu vou estar mostrando a porcentagem O total de progresso do jogo até agora no 100% As corridas aqui em Los Santos, assim como nas outras cidades Envolvem corridas de moto e corridas de carros Lembrando que pode ser feito as outras vezes Para melhorar o tempo Ou ganhar mais dinheiro Mas o necessário para o 100% é Chegar em primeiro todas as corridas E isso não é muito difícil Só se preocupar um pouco ali no começo Mas é só não deixar nenhum checkpoint para trás E completar o percurso que vai conseguir Isso vai ser feito sem muita dificuldade Os adversários não A inteligência artificial não É muito boa assim Para a corrida nesse jogo Para ganhar tranquilamente Ainda mais uma corrida dessas que é curta É muito boa assim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?